Olá, meu nome é Eduardo, sou parceiro fotógrafo do Tandar Vou mostrar um apartamento num flat aqui na rua João Pessoa, no centro de São Bernardo Aqui a entrada, o piso laminado Armários Aqui temos a divisão da cozinha com banqueta Temos a sala Tudo que está vendo aqui vai ficar TV, armários Aqui temos uma varanda Ar condicionado Passando aqui temos o quarto também, com móveis planejados Cama Armários Aqui temos o banheiro Armário planejado Box de vidro Chuveiro a gás Pia com gabinete Espelho E aqui temos a cozinha Fogão cooktop Armário planejado Geladeira Imóvel disponível no site do Quinto Andar Para arrendamento, consultar o site Maribel Maribel OO Obrigado.